A vereadora Eme Carvalho se solidarizou com as vítimas do coronavírus e falou sobre os hospitais inaugurados pela Prefeitura para receber os pacientes da Covid-19. A Prefeitura entregou o sétimo hospital da campanha municipal construído para atender a demanda provocada pela pandemia de Covid-19 na Imbiribeira. Com isso, coloca em funcionamento todas as unidades previstas no plano municipal de contingência para atender os pacientes com síndrome respiratória aguda grave. Em Pernambuco, mais de mil pessoas já perderam a vida. É muito, muito triste e eu lamento profundamente. Também destaco aqui o meu profundo pesar pela morte do ex-vereador e ex-presidente da Casa do José Mariano, Vicente André Gomes, vítima desta pandemia. Vicente partiu, mas deixou um importante legado para a cidade do Recife. E aí Música Música